E aí galera, olha o clandestino aí mais uma vez pra vocês aí, clandestino de Sideline, mas também da terra da rainha, nós aí forever, dizem as veias, estamos chegando aqui nesse, é um porto novo, eu nunca tinha vindo aqui não, olha lá pra que lado que é, eu acho que é aqui né, eu nunca vim aqui, é a primeira vez que eu estou vindo, porto número 1, gateway head office, é a primeira vez que eu vim aqui galera, estou, não sei se é aqui agora, que eu estou vendo os docos lá na frente, talvez aqui vai mandar lá né, talvez né, estou vendo os caminhão entrando ali, olha o mar aí na frente, olha que doido, Vou entrar onde é que é agora, meu Deus? Como é que os caras fazem os negócios, eita! Eu estou entrando aqui, mas não sei se é aqui, olha o raio-x aí, olha, vai detectar o seu e pra joia-x aí, olha, driver's card, Vamos ver se é isso aqui né, que eu nem sei se é aqui, Eu acho que eu tenho que pegar uma geladeira, e eu estou vendo que os de lá e a minha direita ali não é né, então, vamos tentar nesse computador aqui, Bom, vamos lá de novo, Vamos tentar lá de novo, tinha que fazer o cartão lá, Me fala se eu perder ele é 20 pau, para refazer de novo né, E aí é varei, oh, E aí é varei, oh! A ya manada, ó! E aí é varei, oh! Ó, abriu o primeiro Vambora, vambora Agora acho que eu vou precisar Do outro número, vamos ver aqui Mais uma Passar o cartão de novo You just told me you've got a passenger in there He needs a car Glasses on as well O cara achou que o Frajola Era outra pessoa Eu vim falar aqui Você tá com passageiro? Essa foi boa Vai lá controlar Aquilo tá com passageiro aí dentro Ai meu Deus Tem que estacionar ali de novo Vou ter que voltar lá no escritório de novo Que bosta é essa? Vai sem piada Ah, é pra acabar Eu tive que ir lá fazer um cartão No escritório lá atrás Cadê a porra do papel agora? Colocar capacete Colocar isso Colocar aquilo Bora, vou Aí eu passei o primeiro portão aqui Eu tive que voltar aqui Parar aqui E voltar lá de novo Pra fazer o treinamento Eu tava ali agora E eu não poderia ter feito lá O negócio lá? Não C, F, Z Forward Não sei se é aqui agora Acho que vai ser aqui Que lugar mais esquisito Acho que é santo saco do caramba Vai ser aqui Vamos lá Tem uma máquina igual essa aqui Não sei se vai dar pra vocês verem Aí tem que colocar o bagulho lá dentro O cartão que fizer pra mim Vamos ver o negócio vai dar esse papel Porque é doido Ó Agora eu não entendi Foi nada L15 Olha o tamanho desse lugar aí Tem que fazer cartão Tem que tirar cartão Colocar cartão Não sei mais o que lá de cartão E põe isso Põe aquilo Coloca código E tirar código Aqui é 10 milhas Aqui é 10 milhas Vou procurar o lugar L15 Seqüência 1 E depois vou ter que sair de lá E colocar no L14 Olha o trem aí Olha o trem do lado aí galera Olha lá Olha o trem aqui O車 é dentro dessa bosta aqui Que eu nem sei Deixa eu ver aqui Me deram um papel aqui 20 milhas Tanto papel que eles me deram aqui agora Que eu nem sei mais o... É que não é ideia desse negócio? L30 L28 e 29 Ah, agora eu fraguei aqui o esquema Rapaz, o negócio é doido Nós vamos pescar o container lá e lá atrás Depois vem trazer aqui na frente Então vamos lá Eu tenho que procurar o L15 Sequência 1 Curuz Ah, que doideira Que doideira, menina L15 sequência 1 Olha o L15 aí do lado O D1 oi 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 O que quer dizer sequência 1? Estou vendo letra no chão, não estou vendo número. E agora? Galera, pensa num trem chato isso aqui, viu? Vamos lá, tem que colocar aqui do lado, aqui na 14. Vamos só manovrar ali. Põe aqui numa dessas aqui. Vou colocar na B aqui. O negócio já está ali em cima já, né? Olha só. Olha só um aí buraco. Ele tem que entrar certinho lá dentro Não pode sair da linha amarela Nem nada Vou deixar gravar pra vocês verem ali Vou ter que ir na máquina ali fazer os procedimentos lá Não dá pra vocês verem Ali eu saí fora do lado de lá Deixa eu dar uma acertada aqui Porque senão ela não pega Parece que é tudo automático o negócio A bicha vai pegar o container lá sozinha Opa A câmera caiu Vamos lá de novo A GoPro caiu lá no chão Ah, mas não vai dar pra vocês verem não Vai ficar pra trás aqui do negócio aqui Eu vou deixar filmando assim mesmo Também vai dar pra vocês verem lá Como é que funciona o negócio aí atrás Ele achou o meu container Vamos descer lá Já pegou ele ali já E subiu lá Vamos lá E subiu lá E subiu lá A CIDADE NO BRASIL 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 O negócio aqui é tudo eletrônico Vai, faz tudo sozinho aqui Vamos travar esse negócio aqui A CIDADE NO BRASIL O cartão lá, ué Vamos ver aqui O cartão é o... Agora da próxima vez já sei como é que funciona aqui, mas... Vou falar pra vocês, hoje foi doido aqui, ué Eu peguei o número do celular ali, tem o trem aqui, bora E esse tá pesado também, hein? Caraca! Agora eu não sei se eu posso já entrar aqui de cara, ou se tem que entrar nos lugares certinho lá Eu não sei onde é que pega os papel... Eu não sei onde é que pega os papel... Mais perdido que cego no tiroteio, né? Eu acho que aqui já pode entrar pra lá, né? Nem sei... Não tem ninguém trabalhando... Não tem assim, é... Não tem... Tem uma mulher que fica andando no carrinho pra lá e pra cá, né? E... A gente pode andar até a 20... Pra ajudar quem tá precisando, mas... Pelo que eu entendi aqui, é... Não tem ninguém nessas gruas aí, ó... É tudo sozinho, né? Você faz o trem sozinho lá... Passa cartão, coloca código, segura o botão... E quando ela tá descendo, ela tem que ficar segurando o botão lá... Ela vai chegando, ela começa a apitar... Aí... Pede pra soltar, apertar um verde pra confirmar... Né? Você aperta o verde... Aí aperta o outro negócio de novo lá, que é o botão de presença... Ela encaixa... Aí tem que soltar, apertar o verde pra ver se tá tudo certinho... Depois apertar o outro de novo, ela vai soltar os ganchos e vai subir... E a câmera caiu... Tô indo devagarzinho aqui pra mim ver a... A saída aqui, né? Até o negro pegar os esquemas aqui... Pronto... Passa tempo, né? O solzão tá batendo na minha cara e ainda não tô vendo nada as placas lá na frente... Por isso que eu não vou virar a câmera... Porque tá... Tá batendo bem na cara mesmo... Hello? Yes? Hello?